Como é que te chama? Prazer, Vener Casagrande. Seu Vener Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vener Casagrande e um vídeo especial com conteúdo especial. Um conteúdo que muita gente estava me pedindo, não só vocês inscritos aqui no canal, mas também meus seguidores no Twitter e no Instagram. O conteúdo é o seguinte, quem são os profissionais que estão no comando da preparação física do atual elenco profissional do time do Flamengo? Então, eu resolvi apurar passado, se já trabalharam em algum clube, se não trabalharam, estão trabalhando desde quando no Flamengo, fiz essas pesquisas e muito mais. Mas antes da gente continuar, queria fazer um pedido pra vocês. Pedir pra vocês se inscreverem no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aí. Queria pedir também pra vocês darem like nesse vídeo e se vocês tiverem interesse, ativem o sino, porque toda vez que eu subir um vídeo aqui, você vai receber uma notificação ou no seu celular ou no seu desktop. Com isso, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Então galera, vocês fazendo isso vão me ajudar bastante, vão me ajudar a crescer ainda mais o canal Vene Casagrande, que estará na final da Libertadores, no dia 27 de novembro, pra acompanhar de perto, em loco, Flamengo e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Flamengo. E se vocês tiverem interesse também, faça parte do clube de membros. O link está aqui na descrição. Rápido, prático e barato. Um dos benefícios é um grupo no Telegram comigo e com outros torcedores do Flamengo. Por exemplo, lá nesse grupo, tem pessoas que me pediram pra fazer esse vídeo, pra trazer esse conteúdo pra vocês. Então, eu tô sempre atendendo esses pedidos. Claro, você fazendo parte do grupo, essa relação fica mais próxima e me facilita bastante. Então, tendo interesse, é só clicar no link aí e aproveitar bastante. Beleza, galera? Agora vamos continuar aqui com nossa informação, com nosso conteúdo super especial. Vamos lá. Atualmente, o Departamento Médico do Flamengo tá cheio. Davi Luiz tá machucado, lesão muscular. Tiago Maia teve uma lesão muscular. Também é desfalque contra o Atlético Paranense nesse domingo. Diego Ribas está com dores musculares novamente. Atuou contra o América Mineiro. Não entrou em campo contra o Barcelona de Guayaquil porque não tinha condições. Tanto é que nem foi para o aquecimento. E está fora do jogo contra o Atlético Paranense nesse domingo. Ou seja, tem sido normal lesões musculares, problemas musculares no atual elenco do Flamengo. Claro que o calendário insano colabora para esse tipo de problema. Mas tem alguns casos que chamam a atenção. Por exemplo, o Rodrigo Caio, recentemente, ficou mais de 40 dias fazendo reequilíbrio muscular. E é um jogador que sofre com problema físico. Não só na temporada 2021. No finzinho da temporada 2020 também. Então, por conta disso, muitos de vocês me pediram um vídeo para apresentar os preparadores físicos do Flamengo. Como eu já disse para vocês, quem são, passado, se estão trabalhando muito tempo no Flamengo. Então, atualmente, galera, o Flamengo possui três profissionais para essa área. Que são responsáveis pela preparação física do Flamengo. Mas, galera, vale ressaltar. O fato de ter muitos problemas físicos não é culpa exclusivamente dos preparadores físicos. É um departamento médico inteiro. Tem a fisiologia, tem o doutor Márcio Tanuro, que é chefe do departamento médico. Ele também está envolvido no dia a dia. Então, assim, tem toda uma equipe que está envolvida. Mas, como vocês estão me pedindo para apresentar os preparadores físicos do Flamengo atualmente, eu resolvi trazer esse vídeo. E eu vou começar pelo principal preparador físico, que hoje é o chefe da preparação física de verdade. Alexandre Sainz, o nome dele. Seu primeiro trabalho no futebol foi em 2006, no Flamengo. Depois, ficou fora, não trabalhou mais em clube. Voltou para o Flamengo em 2009. Foi campeão brasileiro. Em 2010 também trabalhou, mas saiu em 2010. Ficou um longo período sem trabalhar com futebol. Voltou a trabalhar com futebol em 2016, pelo Madureiro. Trabalhou em 2016, saiu. Ficou fora do futebol novamente. E foi retornar ao Flamengo em 2019, quando a gestão Rodolfo Landim assumiu. Coincidentemente, junto com o Marcos Brás, que foi com quem ele trabalhou em 2009 e também em 2010. Se não me engano, em 2006 também. Beleza. Ele chegou, trabalhou junto com a comissão técnica do Abel Braga. Com a saída de Abel Braga e a chegada de Jorge Jesus no meio de 2019, o Flamengo fez uma reformulação na comissão técnica inteira. Muitos foram demitidos. A bem-verdade é essa. Com a chegada de Jorge Jesus, que trouxe uma comissão técnica muito grande. E Alexandre Sanz só não foi demitido por um motivo. Porque ele era funcionário CIPA. Para quem não sabe, a CIPA, prevista no artigo 164 da CLT, é constituída por representantes dos empregados que são escolhidos pelos demais trabalhadores da empresa, no caso o Clube Flamengo, e representantes do empregador. Por ele indicado. Por ter sido eleito Cipeiro, Alexandre Sanz só poderia ser desligado do clube um ano após ter assumido o cargo. Para isso, ele é obrigado a frequentar todas as reuniões da comissão. Então, na época, ele tinha acabado de ser eleito Cipeiro e não foi demitido. Ele só foi voltar à ativa, ao dia a dia do Nindurubu, à rotina do Nindurubu, em 2020, quando Jorge Jesus e a sua comissão técnica saíram. Veio o Domenech, que trouxe um preparador físico junto com ele. Veio o Rogério Senne, depois, que trouxe um preparador físico junto com ele. E agora, chegou o Renato Gaúcho, que não trouxe nenhum preparador físico com ele. Com isso, Alexandre Sanz assumiu o comando da preparação física do time profissional do Flamengo. Então, galera, é um profissional, como vocês podem ver, que começou há muito tempo no futebol, em 2006, mas só trabalhou no Flamengo desde então. E assim, trabalhou em 2006, 2009, 2010. Em 2016, no Madureira, vamos contar aí o Madureira, além do Flamengo. E em 2019, voltou para o Flamengo, mas ficou um longo período afastado por ser funcionário CIPA e só não foi demitido por conta disso. Atualmente, ele é o chefe da preparação física do Flamengo. Pessoas que estão no dia a dia do Flamengo disseram que ele evoluiu bastante de 2020 para cá, que está conseguindo ser o chefe de verdade. Existiu uma preocupação, mas, pelo visto, está fazendo um bom trabalho, pelo menos ali nos bastidores do Flamengo. Ao lado dele, tem Rafael Winnick. E a história do Rafael Winnick é curiosa envolvendo o Flamengo. Por quê? Começou antes mesmo de ele iniciar os trabalhos no clube, efetivamente no clube. Por ter se tornado personal trainer de vários atletas do Flamengo, vários mesmo, começou com o Diego Ribas, passou para o Rodrigo Caio, é personal trainer da esposa do Diego Ribas, conhece o doutor Márcio Tanura há muito tempo, ele se tornou personal trainer de vários atletas. Personal trainer que faz trabalho à parte, em sua residência, enfim. Principalmente depois do começo da pandemia. Em abril do ano passado, já no meio da pandemia, a pandemia já tinha começado, após Rafael Winnick conceder várias entrevistas em vários meios de comunicação para falar sobre preparação física dos atletas do Flamengo. Inclusive, o Winnick acabou palpitando, falando sobre retorno, prazo de retorno de jogador lesionado. Enfim, falou, falou, falou como se fosse um funcionário do Flamengo na ocasião. Aí que veio o problema. Um preparador físico do Flamengo, da Comissão Técnica Permanente, Roberto Oliveira, mais conhecido como Betinho, não gostou nem um pouco e desabafou nas redes sociais. Em abril do ano passado, Betinho postou uma mensagem em seu Instagram, criticando de forma direta a postura de Rafael Winnick. Ele disse o seguinte, prestem atenção. Eu achei que já tivesse visto de tudo nessa vida. Agora, personal que nunca trabalhou com futebol dizer data que jogador poderá atuar após a pandemia e garantir que o atleta estará de volta em duas semanas, gostaria de ver essas pessoas se explicando, se promovendo, fazendo live, quando seus alunos lesionam, pois não existe integração nenhuma com 99% dos personagens fisioterapeutas. Por culpa deles, somente o clube e quem trabalha lá sabem o prejuízo que é um atleta ficar fora de um treinamento ou de um jogo. Escreveu Betinho, que emendou. Lembrando que não sou contra personal, fisioterapeuta, massagista ou tudo em um só, como está sendo feito atualmente. O que sou contra é a falta de comunicação. Parêntese. Mentira dizer que tem integração com os profissionais do clube. Não há como trabalhar da forma que está sendo feita, sem que os profissionais que trabalham no clube saibam o que o atleta faz, fora e vice-versa. Sem mimimi, por favor, fecha aspas, disse Betinho na ocasião. Pois é, na época causou um mal-estar absurdo. Eu lembro que foi um dos meus primeiros vídeos aqui no canal, porque eu comecei o canal Vene Casa Grande em abril de 2020. Causou um mal-estar absurdo. Inclusive, membros da comissão técnica do Jorge Jesus, porque isso aconteceu quando o Jorge Jesus ainda estava no Flamengo, não gostavam nem um pouco da forma como o Vinic trabalhava. Na ocasião, eu conversava com vários profissionais da comissão técnica do Jorge Jesus. Eles me falavam que o Vinic não passava, que passava exercícios errados para alguns atletas. Exemplificavam, na época, Pedro Rocha e Berrio, por exemplo, que eram atletas que sofriam muito com problema muscular. E eles deram exemplo também de exercício, como salto, que o Pedro Rocha não poderia fazer, porque prejudicava o problema no público que o Pedro Rocha estava tratando. Enfim, vários problemas eles me relataram na ocasião. Inclusive, eu converso com alguns até hoje e falam que não gostam da forma como o Vinic trabalha. trabalha e trabalhava. Porém, mas já saíram, hoje estão fora do Flamengo, hoje. O que aconteceu? O tempo passou e o que aconteceu? Em outubro do ano passado, o Flamengo fez uma reformulação na comissão técnica novamente e Rafael Vinic acabou sendo contratado pelo Flamengo e para trabalhar diretamente com quem? Betinho. Pois é, aquele mesmo que havia o criticado nas redes sociais. Então, o Vinic trabalha lá há um ano, que a gente já está em outubro de 2021, e é sempre alvo de críticas, principalmente por conta do alto número de problemas físicos no elenco obro-negro, desde quando ele assumiu. Eu lembro, inclusive, que quando ele assumiu, em novembro do ano passado, eu lembro que eu estava até de férias, curtindo uma viagenzinha para o Nordeste, Rafael Vinic tinha acabado de chegar ao clube e o Rodrigo Caio se machucou, voltando de uma recuperação, ou seja, fazendo exercício internamente, e pessoas me relataram na ocasião que havia sido o Rafael Vinic que tinha passado esses exercícios ao Rodrigo Caio. Beleza, essa é a primeira vez que Rafael Vinic trabalha em um clube de futebol, conhecido por dar cursos, enfim, particulares. Vinic, diferentemente do que acontece com a grande maioria dos profissionais do futebol, ele começou a sua primeira passagem por um clube de futebol já trabalhando em elenco profissional. Não passou por categoria de básico, como a maioria faz. Então, assim, internamente, hoje em dia, as pessoas não me relatam muito problema com o Rafael Vinic. Mas, fato é que, desde quando ele chegou ao Flamengo, as lesões estão se tornando comum, digamos assim. Lesões musculares, tá, galera? Porque aquela lesão pancada, nenhum profissional pode, enfim, imaginar que vai acontecer no jogo. Não tem jeito. Mas lesões musculares têm sido um problema grave, sim, no elenco rubro-negro do Flamengo. Porém, em alguns casos causou um mal-estar, usando foto de alguns jogadores, mas isso passou. Mas Rafael Vinic tá trabalhando um ano no Flamengo, dá vários cursos. Enfim, na parte teórica dizem que o cara é fera, mas trabalhar em clube é algo diferente. E ele tá aprendendo. Não tem jeito. Todo mundo vai aprender de alguma forma. Fato é que ele está há um ano no clube e essa é a primeira vez que ele trabalha em clube de futebol. O terceiro profissional, que falta falar, Betinho. Betinho, que criticou o Rafael Vinic publicamente e hoje eles trabalham juntos. Tá bom? Roberto, o nome dele, mas costumam chamar ele de Betinho, como ele é conhecido. Filho de Robertinho, que foi atacante do tri-brasileiro em 1983, Betinho está no clube desde 2007. Mais diferentemente do Vinic, por exemplo, ele fez parte da comissão técnica de praticamente todas as categorias de base no Flamengo. Começou no sub-11, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e chegou ao profissional. Ele está há 14 anos no Flamengo, trabalhando 14 anos no Flamengo. Percorreu, enfim, tudo, passou por tudo aí até chegar no time profissional. Chegou no time profissional em 2016, tá galera? Então, desde 2016 ele faz parte da comissão técnica permanente do Flamengo. É um cara que, na época do Jorge Jesus, os profissionais da comissão técnica do Jorge Jesus, aqueles os quais eu conversava, falava que o Betinho fazia um bom trabalho, que gostava muito dele, que ele estava crescendo, estava aprendendo, você via que ele estava evoluindo. Inclusive, o Jorge Jesus deixava o Betinho montar treinamentos para alguns atletas, quando, enfim, a delegação viajava. Isso quem me relatou, inclusive, foram os profissionais que trabalham atualmente com o Jorge Jesus. Quando a delegação viajava, alguns atletas ficavam no Rio, ele montava treinamento. Então, assim, querendo ou não, é um cara que está há muito tempo no Flamengo. Se está há muito tempo no Flamengo, acredito eu que a diretoria esteja fazendo uma boa avaliação do trabalho dele. Então, assim, inclusive, um profissional da comissão técnica do Jorge Jesus me relatou que o Betinho chegou a ser convidado por Jorge Jesus para trabalhar com ele em Portugal, quando o Jorge Jesus decidiu deixar o Flamengo e partir para uma nova empreitada no Benfica. E o Betinho chegou a ser convidado, mas não aceitou, preferiu ficar no Flamengo. Então, assim, é um profissional que está trabalhando há muito tempo no Flamengo. Pelo visto, deve ser bom. Não é possível que esteja tanto tempo lá e nenhuma diretoria percebeu que o cara não faz um bom trabalho. Beleza. Então, esses são os três profissionais responsáveis pela preparação física do Flamengo. Rafael Winnick, ele fica mais ligado com o jogador de recuperação de jogador, por exemplo. Diego Rivas está fazendo trabalhos específicos. Thiago Maia está fazendo trabalhos específicos. Ele fica mais focado com esses jogadores. Betinho monta treinamento, Alexandre Sanz é o chefe da preparação física do Flamengo. Então, esses são os profissionais responsáveis pela preparação física do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Continuem acompanhando o canal Winnick Casa Grande. Não deixem de se inscrever. Tamo junto. Forte abraço. Fui.